E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Edu e vamos pra mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já peço pra você deixar o seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Siga a gente nas redes sociais aí. Faça o live lá no site roxo lá. Vídeos no Chico Checo, tem página no Facebook. Então, tem grupo do Discord. Então, vamos que vamos. Vou tentar ir aqui ao Abismo 12 com o meu Diluc, o fracassado. O Diluc mais fracassado do YouTube não tem constelação, não tem Tumo do Lobo, não tem nada. Só o fracasso aguarda a vida desse Diluc aqui. Ai, senhor cubo, você é uma vergonha da profissão, hein? Você corre mais que tudo, hein? Pelo amor de Deus. Olha isso. O bicho é uma vergonha. É a vergonha da profissão, isso aqui. Vai, vai. Olha lá, mano. Pô, meu Diluc, meu Diluc tá coitido de taxa, gente. Ele tá errando cinco críticos seguidos, não é possível? Não é possível, cara. É, minha Yaka não tem Fueiro Invernal, viu, gente? Só pra avisar. Mano, olha esses lobos. Aquele lobo ali já era pra estar morto. Você tá ligado, né? Não tem Fueiro Invernal, viu? É. Não tem Fueiro Invernal. Não tem Fueiro Invernal. Vai morre aí ô Zeruela Ai meu Deus Curei, 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 curei Morreu trouxa Morreu, beleza É, quase que eu morri aqui hein velho Bom, vamos lá pra segunda parte aqui né gente Vamos com o Dilucinho aqui Esperar as espadinhas dele carregar aqui Pera aí, vamos ver Aí Certo Vai lá Aí, tá bom Mais uma Aí, beleza Bora lá Jigil Boa molecote do rodeio Aí ele me tacando pra fora da ult do Bennett é ridículo Porque ele tá sumindo, eu tô com medo de morrer cara Ah Diluc, com 80 e pouco de taxa Você não tá critando Ele tem Meu Diluc tem 75 mais 8 Ele é 83 de taxa e não crita Ah, é clickbait a taxa deles mano A taxa de boneco que eu quero sem de taxa é clickbait Só pode ser, não é possível Não é possível cara Vai dragado fedido, morre aí pô Vai dragado fedido, morre aí pô Deixa eu passar cultimate com todo mundo do outro lado Que é mais rápido, né Tô falando pra você Olha lá Errou Três críticos no erro Três O que quer dizer Três E aí E aí Vamos lá de look do flop Eles me empurram pra fora da ult do Bennett, eu acho muito loucos aqui Eu gostaria de ter um jogo com os boys só se inteligente igual no Genshin, olha só mano Os bichão eles pegam e me tacam pra fora da ult do Bennett aqui só pra mim me fuder mano Os caras é foda véi Gastei ult à toa A toa, a toa, a toa, a toa Vamos lá, vamos lá, vai, vamos lá garotada Toma ult na poput, já tomou uma ult do Zongle Morre aí fi, ae, obrigado Obrigado porra Obrigado Agora é o mago Gengo né mano Qual livro que a mona, tá com o livro do dragão mesmo né Era o que eu tinha imaginado mesmo Era o que eu tinha imaginado mesmo, que ela tava com o livro do dragão Tô com quatro sombra verde nadinha eu acho mano Filha da puta É, eu arrisquei pra ver se ele não ia correr né Mas, ó, a minha A minha dedução foi errada Que ele correu igual um Igual um covardão Vai, vai É Passamos aí né mano Desculpa o xingamento do meu avô aí mano Mas meu avô xinga todo mundo É isso aí, é véi assim mesmo gente E obrigado por assistir o vídeo até aqui Passamos o abismo Deixa eu só ver como que a minha mona tava Nada a ver esse set putinho que eu tava Aí tá bom né Tchau pra vocês aí Fiquem todos com Deus e um beijão Fui Aqui ó, vou coletar Recompensa aqui A gente já pegado cinquenta E é isso aí, fui Fui